Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não sei se o deputado Rodrigo Coelho está aí, mas se tivesse eu gostaria de dialogar com ele com relação ao parecer da comissão que considera inconstitucional uma matéria exclusivamente da competência da Assembleia Legislativa que é a emenda constitucional no número de um terço de deputados e também do Governo do Estado que pode apresentar a emenda à Constituição e que trata de um assunto que a Procuradoria da Assembleia fez um esforço gigantesco para achar uma forma de considerá-la inconstitucional com base simples e unicamente do argumento de que quem trata da questão de tribunais é a Constituição Federal e por isso a matéria tem vista essa iniciativa que teria que ser, no entendimento da Procuradora, teria que ser discutida, primeiro, pela Constituição Federal. Olha, olhar vesgo sobre o assunto, porque a Constituição Estadual ela cuida na proporção em que a Constituição Federal estabelece poderes é que cuida dos tribunais de contas estaduais. E é na Constituição Estadual que estão estabelecidas regras administrativas de funcionamento dos tribunais de contas. E o que que trata essa emenda? Trata apenas de controlar administrativamente aquilo que o Tribunal de Contas já tem por função da Assembleia. Embora o Tribunal de Contas se considera sempre um poder, mas é um poder auxiliar da Assembleia. E é, sim, a Assembleia que tem que regulamentar as suas atividades. E o que nós estamos querendo regulamentar aqui não interfere na Constituição Federal e nem na Constituição dos direitos da Constituição Estadual. Porque, vou conceder a palavra ao deputado Edson, a deputada Janete, ah, não pediram a palavra não. Então, o que que trata esse assunto? É de que o Tribunal de Contas, oi, deputado Judevan, grande líder do governo, é que hoje o Tribunal de Contas tem um prazo de 18 meses para julgar contas, se não me falha a memória, de Executivo Municipal, e de 24 para julgar contas do governador e da Assembleia Legislativa. Me parece que é mais ou menos esses dois prazos aí que eu não estou recordando. Só que a legislação diz isso, mas não diz, deputado Bruno, que se não cumprir o prazo, não acontece nada. Então, o que que ocorre? O Tribunal de Contas do Espírito Santo não julgou ainda, e já passou de 24 meses, as contas do deputado presidente, na época, Cláudio Vereza, do deputado Elcio Alvarez, parece que já julgou, vai julgar, não julgou aqui a conta de outros presidentes da Assembleia. Do deputado, do vice-governador César Colnago, hoje governador, não julgou de vários prefeitos municipais. E não acontece nada com o tribunal. Ele tem uma lei que estabelece um prazo, deputado Freitas, mas se ele não cumprir, não tem nada. O deputado de Udevã defende que é melhor, sim, deixar o tribunal sem prazo para devolver ou se manifestar sobre as contas. Mas nós entendemos que na função pública, na atividade pública, o Tribunal de Contas não pode ter poder superior ao que a lei permite, que é cumprir o prazo. Porque quem não cumpre prazo tem que ser punido. E o que que essa emenda estabelece, deputado Guerino? é que nos 18 meses que o Tribunal de Contas tem para julgar e nos 24, se ele não julgar, tem que devolver a passão de conta para a Câmara recomendando a aprovação. Porque o prefeito não pode ficar a vida inteira depois que sai do mandato e todo prefeito que sai do mandato fica com duas contas para trás. Ele não pode passar o resto da vida dele sendo manobra política. E por que que acontece isso? Porque se você sai do mandato bem avaliado e você fica com duas contas para trás, a Câmara de quem assumiu a Prefeitura porque você saiu da Prefeitura fica com o direito político de tentar te obstruir eleitoralmente. E o que que eles fazem? Eles reúnem a Câmara com a maioria e votam contra a sua conta mesmo o Tribunal recomendando a aprovação. Então é isso que essa emenda trata. é de que se o Tribunal de Contas não julgar em 18 meses a conta segue para a Câmara com recomendação de aprovação. A conta da Assembleia vai para lá se eles não aprovarem em 24 meses ela vem para a Assembleia com aprovação. Porque nós não podemos estabelecer um poder que nem é poder que é auxiliar da Assembleia a condição de ficar jogando politicamente com a vida das pessoas. Jogando com a vida dos administradores. por que que não tem condições de julgar em 18 meses? Por que que não tem condições de julgar em 24 meses? Quer dizer, é lícito você ficar com a conta você vai administrar o município sai da Prefeitura as duas últimas contas suas ficam para trás. Você sai da política vai para outra atividade você fica ali 10, 15, 20 anos nas mãos daqueles que querem te desmoralizar ou querem estabelecer uma regra de eliminação a você no tapetão. Então essa emenda apenas não estabelece regra nova apenas dá um prazo mantém o prazo que está publicado na lei e diz apenas que se não votou naquele período tem que devolver aprovado. porque nenhum administrador consegue conviver com isso. Nenhum administrador consegue ficar com aquele monte de lança sobre a cabeça. E eu vejo por exemplo as manobras que fazem hoje contra o prefeito Guarino Zanon contra o deputado vejo já manobras que tento fazer com a deputada Raquel no sentido de inviabilizar porque sabem que se for para o processo político a condições eleitorais deles favorece pelo que eles fizeram ou pelos que ele tem de prestígio com a comunidade. Então a nossa emenda senhores deputados ela é uma emenda que não tira nenhum poder do tribunal de conta ela apenas deputado Edson Magalhães estabelece prazo cumprimento de prazo se não julgou sua conta no prazo tem que devolver dizendo que está aprovado porque não julgou no prazo. Eu entendo que nós não podemos aqui e está contrário a uma situação em que ela apenas estabelece a obrigação de cumprir quem tem que estabelecer regra de cumprir o tribunal de contas é a Assembleia eu não vejo como alegar inconstitucionalidade na matéria dessa como que ela é inconstitucional se a Constituição estadual é que diz a regra de funcionamento do tribunal de contas o parecer que foi dado aqui é infantil porque dizendo que a Constituição Federal é que legila sobre o tribunal de contas da União e a própria legislação federal a Constituição estabeleceu que os tribunais de contas são administrados por legislação estadual que é o nosso caso pode abrir a sua Constituição que está ali estabelecendo o que eles podem fazer o que eles não podem então como que nós não podemos obrigá-la a cumprir o prazo que é um prazo que nós demos a eles para poder julgar as contas então eu entendo que está envolvido aqui 78 presidentes de câmaras 78 prefeitos todos os presidentes da Assembleia que já passaram e que vão passar por aqui e que ficam à mercê da boa vontade e nós temos que reconhecer aqui sem querer falar mal do tribunal mas nós temos que reconhecer aqui que o nosso tribunal de contas do passado do presente do futuro todos vão ser políticos e por serem políticos acabam tendo esse poder de manobrar de acordo com seus interesses eleitorais o processo de apuração de contas que deve e tem que ser apenas administrativo não pode ser político então eu entendo que esta casa devia valorizar a sua representação cuidar de ditar normas de cumprimento de prazo porque todos os poderes tem que ter prazo eu ainda quero ver ainda um dia com a legislação obrigar a juiz a dar sentença no prazo a promotor devolver processo no prazo e se isso não acontecer haver punição porque tem juiz que já chega na comarca de costa fica um dia na comarca recebe auxílio moradia não decide processo não decide demanda e ninguém obriga eles a cumprir prazo corredoria do poder judiciário do ministério público elas não funcionam hoje nós recebemos aqui uma denúncia na comissão na CPI de uma pessoa que vai protocolar aqui uma denúncia contra a procuradora do ministério público que deu um parecer falso em favor de uma empresa contra a demanda daquela pessoa então nós temos que apurar isso e a emenda trata disso trata apenas de que o tribunal de contas cumpra a sua obrigação de julgar as contas do prazo